Temos de volta para a terceira parte, vamos voltar ao coração da cidade de Lisboa, Teatro da Trindade, está a decorrer um mega casting para morangos com açúcar e continua lá no seu posto de reportagem... Continua chamando-me assim... Bebê... Continua lá Mariana Gazalha... Ai, no domingo é 12 pontos, não se esqueça... É verdade, a romana, a romana que há muito que ultrapassou essa fase... Ai, Gosta, que o domingo é já depois da manhã, Gosta... Com certeza só temos um dia e meio e tu hoje tens o almoço de consagração com personalidade televisiva pela revista Lux. Ai, que coisa mais linda. É um luxo de apresentadores este programa. Atenção que dentro de 15 dias começa a nomeação para a personalidade masculina. Está aberta à campanha eleitoral. Sou gosta, gosto muito de ir a almoço, portanto convém. Gosto muito, muito. Este tempo é da minha interresponsabilidade. Tempo de antena. Bem, vamos lá então até ao Teatro São Luís da Trindade, onde está a Mariana Gazalha. Olá, Mariana, uma vez mais, muito bom dia. Este é um dos seis palcos onde os cerca de 15 mil candidatos ao megacasting Morangos com açúcar vão ser postos à prova. Mas antes de entrarem em cena é com a Patrícia Tavares, com quem eles têm o último contacto. Como é que tem sido, Patrícia? Tem sido muito entusiasmante, a uma velocidade bastante considerável, porque são muitos os candidatos. Mas tem sido, tem sido, eu gosto muito de fazer parte desta experiência, porque aqui venço os sonhos, as expectativas, e eu já estive neste papel. Portanto, eu gosto e sinto-me, sinto que Portugal tem de facto imenso, imenso talento, e imensa garra. Portanto, acho que vamos aqui descobrir bastantes candidatos a Morangos. E daqueles que já passaram por ti, já te deparaste com alguém que tu tenhas sentido. Este tem perfil para ser um próximo Morango? Ah, vários. Por isso é que eu estou a dizer, eu acho que Portugal é de facto um país com muito talento, e já apareceram miúdos e miúdas, miúdos e filhas, claro que eu já não sou uma miúda. Já vens entre os 16 e os 25 anos, não é? Exatamente. Com características e com formação, com vontade, com empenho, há aqui jovens que vieram, que começaram a jornada às 4 da manhã, que vieram de longe e sim. Portanto, tem só essa vontade, e só esse empenho, esse mérito já é louvável, não é? E este é apenas o primeiro dia entre os três dias de casting que vocês vão ter. Vão ser três dias de casting aqui no Teatro da Trindade. No Teatro da Trindade. Sexta, sábado e domingo. Patrícia, eu entretanto vou lá fora despreitar para ver se mais candidatos chegaram. Ah, ok. Veste o casaco que está frio. Não, não, a temperatura aqui está a subir. Lá fora, lá fora. E diverte-se. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Até já. Até já. Até já, Mariana. Ah, Patrícia, eu estou aí, agora não sabe. Até já, Mariana. E olha, se nos estiver a ouvir ainda, há Mariana que deu um beijinho nosso. É, pode tomar um ful. Ah, Patrícia. Não... É, pode...